Música 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 Arbitro José Mendonça da Silva Junior Elton fez cruzamento, tem desvio no meio do caminho Lucas Cardoso fica com ela Lustique, olha lá Elvis bate direto pro gol, Lucas Cardoso Marcinho Dominou, tenta esticar essa bola, que bolão Felipe Marques, já deixou o Cristóvão pra trás Felipe Marques bateu pro gol, foi falta nele Vem o Murilo Rangel Levantamento, vem aberto Bruno na trave, olha a sobra pra fora Elton, dominou Bateu pro gol, defendeu o Lucas Lucas Amor cruzamento, Felipe não bateu Legal na bola E veio o Elvis, que bate pro gol E bate pra fora Murilo Rangel, que bolão Do Rangel, Bruno sobe o cara, cara, saiu do gol Dominou, girou Tá de frente, passou pedindo O Marcinho, ele bate pro gol Pra defesa do Lucas Pois não, Luzete É, eu acho que o Cuiabá mexeu muito pouco no seu jeito de jogo É, o Bruno sabe que sai na marcação Faz cruzamento, a batida pro gol Olha só, abro o Marcinho Gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Rafael Gava Boa bola pro Marcinho Ajetou pro Elton GOLAÇO GOOOOOOOL GOOOOOOOL O lindo gol de Elton 9 A camisa dele A pita O José Mendonça da Silva Júnior Tá valendo Desviou Olha só Bregava, bateu pro gol GOOOOOOOL 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 Do Dourado Marcinho Vem cruzamento pro Elton Não conseguiu bater pro gol Rangel, bate pro gol E bate pra fora Boa bola lá na frente Recebeu o Elton Tenta o giro Pate pro gol E bate pra fora Tá belou Legal ali com o Nenê Bonilha Que bolão Do Gava pro Felipe Marques Sai do gol Lucas Cardoso Ih rapaz Olha a sobra Pro gol do Jenison GOOOOOOOL 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 Do Cuiabá GOOOOOOOL Jenison Vem levantamento pro gol Direto Olha a sobra Matheus Barbosa Jogou na arquibancada da Arena Aspe� Do Cuiabá